Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Tá aí esse pezinho de poejo aí, ó, bonito. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV, também pra PTN e Coruja. Antes de começar os palpites, um abraço aí pro Charles lá de Diadema, um abraço aí pro Janivaldo, o Rogério lá de Fortaleza, o Alexandre e a galera lá de Garassu, no Pernambuco. Um abraço aí pra Maria Melo, pra Maria Siqueira, meu grande amigo Eroberto lá de Jacareí, a Giovana, meu grande amigo Tomé, a Jussara, a Nenê, o Josenildo, a Neiva, o Canal do William, o Valdomiro e o meu amigo Tarcísio lá do Espírito Santo. Na esquerda da tela aí, você fica aí com duas promotoras aí da Banca Brasil, que é aquela banca que você pode julgar o duque de dezena na esquerda e na direita. É isso? Hoje, aquelas centenas aí que a gente passou de manhã, deu pra acertar aí a 0,99 no coco e a 0,37. E muita dobra, né? Então, ó, 990 do urso, 1,68 do macaco, 5,82 do touro, 121 da cabra, 1,94 aí do veado, 4,62 do leão, 128 do carneiro, festival de vaca, né? 1,79 aí do peru, 3,07 aí da águia, 503 do avestruz, 1,51 aí do galo, 8,71 do porco, 5,79 do peru, 8,65 do macaco, e bicho do dia, coelhão, deu pra faturar o grupinho, né? 9,33 da cobra, 2,65 do macaco, 2,52 do galo, 8,77 do peru, 8,49 do galo, 417 aí do cachorro, e 1,50 do galo. Então, ó, de acordo aí com os resultados, ó, vamos lá, de burro com 0,9, urso com 89, porco com 69, avestruz com 0,1, e o jacaré com 59, e essas daí são as centenas. alguns duques de dezena, e também alguns tais de grupo. Firmando esse porco aí pelo menos mais uns dois dias. E, nas milhares aí, 6,209 do burro, 0,589 do urso, 1,069 do porco, 22,59 do jacaré, e 7,701 do avestruz. Beleza? Então tá aí os palpícios de reforço para as próximas loterias. Hoje já deu pra salvar, né, irmão? Vamos ver se a gente dá mais tal aí, né? Forte abraço a todos aí, e boa sorte! Tchau!